O presidente Michel Temer desembarcou em Xiamen, na costa sudeste da China, para a nona cúpula do BRICS. Mas, antes das reuniões, participou da abertura do Fórum Empresarial do Bloco. O presidente chinês, Xi Jinping, dispensou cerimônias e fez um discurso que soou como música para os homens de negócios. A economia mundial só vai ser retomada com a globalização e o combate ao protecionismo. Mas, para isso, os empresários defendem que o comércio e os investimentos devem ser facilitados. Na última década, o BRICS foi responsável por quase metade do crescimento econômico mundial. Mas os homens de negócios afirmam que, dentro do bloco, por mais que as trocas também tenham sido intensificadas, elas ainda não atingiram todo o potencial que pode ser alcançado. Isso porque os cinco países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, têm juntos um mercado consumidor de 3 bilhões de pessoas. São ricos em recursos naturais e apresentam uma indústria diversificada. Mas a burocracia e a falta de padronização ainda atrapalham um maior intercâmbio. O presidente Michel Temer deu um recado claro aos investidores. O que quero enfatizar é que o Brasil está aberto aos grandes investimentos. Até porque hoje ele atravessa um período de grande modernização econômica. O setor privado, e o que quero adiantar essa observação, tem sido parceiro de primeira hora nessa injeção de vitalidade que temos aplicado no Brasil. Michel Temer também descreveu iniciativas para aperfeiçoar o ambiente de negócios no Brasil. Nós devolvemos autonomia e conferimos maior eficiência às agências regulatórias. Saneamos também empresas de grande porte, que são patrimônio de todos os brasileiros. E fizemos algo que se esperava há mais de 20 anos e não era feito. Ou seja, aprovamos a modernização da legislação trabalhista. Nós damos mais previsibilidade às relações de trabalho e, portanto, desbloqueamos nosso potencial produtivo. E depois da abertura do fórum, o presidente Michel Temer se reuniu com pesos pesados da economia brasileira, que estão no Conselho Empresarial do BRICS. O presidente da Embraer foi um deles. Nós estamos criando um grupo dentro dos BRICS para estudar aviação regional, enfim, nos cinco países, que é um tema extremamente importante. Acho que os cinco países têm mais ou menos o mesmo nível de aviação e, portanto, ali tem uma oportunidade muito boa. Nós temos mais de 60 projetos em infraestrutura que estão sendo apresentados, não só a empresários chineses, mas vão ser também apresentados a empresários indianos, sul-africanos e russos. E o Brasil quer que esses empresários venham e façam os investimentos que são fundamentais para o desenvolvimento da infraestrutura brasileira.